Agora gente, presta atenção, olha só esse flagrante Câmeras de segurança registraram uma batida envolvendo 4 veículos na avenida Cula Mangabeira No bairro Cidade Nova, aqui em Montes Claros Vai vendo aí ó, esse caso foi ontem à tarde Repare que os veículos estão parados no sinal Quando um carro preto, esse que você tá vendo aí na imagem aí ó Esse carro preto aí ó, ele não conseguiu frear a tempo E acaba batendo na traseira de uma caminhonete Que bate no veículo da frente E assim vai causando um efeito dominó, meu Deus do céu Foram 4 veículos envolvidos Por sorte pessoal, ninguém ficou ferido A polícia militar registrou aí um boletim de ocorrências, viu? Tá vendo aí ó, olha lá ó Tá uns carros parados na frente, a caminhonete tá encostando ali atrás no carrinho branco Aí vem o carro preto e aí É meu Deus do céu, aí foi o início de engavetamento aí ó Aí você tá vendo as imagens, tá vendo ó O carro preto que bateu aí atrás da caminhonete Tem o pessoal que tá aí ó, ó, tá passando, tá passando Ó a caminhonete, ó o cara do golzinho já deve ter gritado, né? O cara do golzinho já deve ter gritado Opa, cada um conserta o seu